Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cantinho Saúde Bucal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que está sendo a minha experiência fazendo o curso de TSB. Bom, tudo indica que no mês de março já estarei com o meu certificado em mãos e poderei atuar, exercer essa profissão. Galera, eu confesso pra vocês que assim nunca na minha vida eu iria imaginar ter essa oportunidade de crescer profissionalmente ligada ali à minha profissão. Mas vamos lá, você que está chegando agora já aproveita pra se inscrever nesse canal, deixa aquele soco no like o que ajuda demais na divulgação e crescimento do nosso Cantinho. Bom, já quero começar aqui falando pra vocês um pouquinho sobre esse curso. Esse curso, galera, ele é 100% online, porém ele pode ser semi-presencial pra quem mora em São Paulo. O que seria isso? Quando chega na parte prática, aula prática, que provavelmente é lá pelo mês de dezembro, janeiro, que é no finalzinho do curso, vai ter o encontro das ASBs que estão fazendo o curso em São Paulo em uma determinada escola e serão conduzidos pra essa escola pra fazer a aula prática, tá? Eu até tô vendo a possibilidade de ir pra São Paulo pra pegar ali essa conexão com as alunas e tal, mão na massa e tudo mais. Porém, quem mora em outro estado e não tem condições de ir pra São Paulo, pode fazer esse momento com o dentista. Por isso que esse curso, ele é direcionado pra ASBs, pessoas que já estão em contato com os bastidores de um consultório odontológico. Porque vai chegar o momento desse curso que você vai precisar ter o dentista como seu mentor. Se de tudo não der certo ir pra São Paulo, fazer ali a aula prática e tudo mais, eu terei como auxílio ali o doutor de seu, porque eu já estou trabalhando com ele. Então, como eu tenho acesso aos bastidores, eu tenho acesso a dentistas, eles vão me ajudar. Então, vão me ajudar ali a entender, fazer moldagem, profilaxia, remoção de sutura. Essas atribuições que o TSB pode fazer. Então, primeira coisa, se você deseja fazer o curso de TSB online, a primeira dica pra vocês é esteja trabalhando na área ou consiga ali o contato de algum dentista que possa te ajudar quando chegar esse momento. Porque eu vejo que tem muito ASB que até desiste do curso devido a essa falta de apoio. Tem muitas pessoas também que começam a fazer o curso, estão trabalhando, aí não negocia com o dentista essa parte e depois ficam na mão, infelizmente. Então, a orientação principal que eu dou pra você, que tem um sonho aí de ser TSB e deseja fazer o curso de TSB online é tenha um dentista, se você não é de São Paulo, tenha um dentista como seu mentor, tá bom? Conversa com ele, gente. Você que trabalha aí com o ASB, tá querendo crescer na profissão e tem esse desejo de fazer o curso, conversa com o seu colega dentista, fala, olha, surgiu uma oportunidade, quero fazer o curso, quero crescer profissionalmente, só que vai ter um momento que eu vou precisar do seu apoio. Gostaria de saber se é possível você me ajudar nessa, porque aí ele vai, tipo, assinar a questão da folha do seu estágio também. E as pessoas que você pode levar ali, caso ele não queira, que você coloque ali a mão no paciente dele, você pode até sugerir, doutor, quando chegar nessa fase, eu posso chamar minha mãe, posso chamar meu pai, minha família, algum primo pra vir, aí eu faço nessa pessoa, entendeu? Até pra você também se sentir mais seguro, às vezes você tá insegura de colocar a mão no paciente do dentista, você pode combinar com o familiar seu, uma colega, e no final dá tudo certo. Mas o que eu quero falar pra vocês de como que funciona esse curso? Bom, a minha turma, ela é toda quinta-feira, então toda quinta-feira, às 19h30, até no máximo 22h, tem um encontro no Google Meet, onde a gente se encontra, e lá os professores ministram a aula, mostram com detalhes os slides, tem um momento de interação, onde a gente tira dúvidas e tudo mais. E essa aula, a qual a gente assiste ali ao vivo, ela também é direcionada a uma plataforma que a gente tem acesso pra poder rever essa aula. Então é algo bem legal, assim, porque quando você tiver dúvida, às vezes você tá assistindo ali no ao vivo, aconteceu algum imprevisto, você tem que sair da aula, ou às vezes você também não conseguiu assistir a aula ao vivo, aí tem a gravação. Mas é bem legal o tal do ao vivo, porque é assim, você se conecta com o professor, você tira dúvidas, é algo bem interessante. Pra conclusão desse curso, eu também vou precisar apresentar um TCC. É, gente, vou ter que falar um pouquinho aí sobre esse assunto TCC, meu Deus do céu. É como se fosse ali, falando assim de uma forma clara pra vocês entenderem, o que que seria o TCC? O TCC é um resumão de algum assunto que você vai levar em pauta, no caso, eu escolhi falar sobre a desvalorização da equipe auxiliar. Olha que massa, gente, o meu TCC vai ser, assim, algo incrível, já tô começando a pesquisar alguns assuntos e tal, mas eu quero falar em cima ali da lei, né, 11.889. Eu quero trazer ali a realidade que muitos, né, vivem, que é a questão da sobrecarga, a falta de uma remuneração apta, né, ao que a gente tá exercendo, enfim. Vai ser algo bem legal e em breve, né, quando eu entregar, quando, né, tiver tudo certinho, eu pretendo fazer uma live falando pra vocês, né, o porquê que eu tomei essa decisão de falar sobre isso e tudo mais e trazer um pouquinho pra vocês de como que foi esse momento e tudo mais. Vai ser algo bem legal. Mas as dúvidas que eu sempre vejo, Dani, a questão do valor. Gente, eu vou ser bem séria pra vocês, não é tão acessível assim, porque eu não, tipo assim, eu vou ser bem clara pra vocês. Ele é acessível e, ao mesmo tempo, não tão acessível. Ele não é tão acessível pra quem é que tá desempregado. Então, tipo assim, falar pra você investir num curso de TSB agora, você que não tem uma fonte de renda aí, é complicado. Vai ser inacessível pra você, porque você vai achar que é algo caro. Porém, você que trabalha, você tem condições de investir R$450, vamos supor, no mês, pra pagar esse curso? Tem pessoas que têm condições de investir esse valor. Tem pessoas que conseguem receber, além do salário mínimo, mais insalubridade, consegue ganhar algo assim a mais, né, fazendo um extra, fazendo, vendendo uma natura, um boticário, enfim, consegue ter ali, digamos que, um valor a mais, vamos supor assim, que não te prejudique ali no seu orçamento. Qual que é o valor total, Dani, do curso? Gente, eu vou ser bem séria pra vocês. Eu não vou passar o valor pra vocês. Por quê? Porque sempre tá oscilando. E o que seria esse oscilar? Tem vezes que faz uma campanha. Então, oferece desconto. Pra os meus seguidores, oferece desconto. Então, às vezes, eu posso falar assim, ah, gente, o curso tá valendo, sei lá, R$6 mil. Mas aí, aconteceu uma campanha, tá por R$5 mil. Às vezes, tá R$7 mil. Então, pra não trazer esse valor fixo a vocês, o que eu decidi fazer? Aqui abaixo, na descrição, nos comentários, eu vou deixar o link da Elenice. Aí você será direcionado ao WhatsApp da Elenice. Você chega lá e fala, Elenice, viu o vídeo da Danusa? Tenho interesse em fazer o curso de DSB online e quero maiores informações. Nisso, ela vai te apresentar toda a grade do curso, quais são as aulas que você terá acesso, quais são os certificados que você terá acesso, porque a gente não vai receber apenas os certificados da DSB, a gente vai receber mais dois. Mas eu vou deixar aí a curiosidade pra vocês. E é isso, gente. Eu tô gostando bastante, porque, olha só, na aula de ontem, ontem foi dia 24 do 6, foi uma aula sobre a especialidade bucomaxilo, a missão da equipe auxiliar, auxiliando ali procedimento cirúrgico e teve uma pegada mais voltada à área hospitalar. Gente, eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que que é isso? E lá foi muito legal, por quê? Porque o doutor, que era o professor, ele tinha acesso à imagem dos pacientes dele, que eles autorizaram também, tá, gente? Pra mostrar em aula. Teve um caso lá, gente, que eu vou comentar aqui com vocês. O rapaz levou uma enxadada no rosto. Aí tá vendo essa parte aqui assim, ó? Ficou decaída. Vocês têm noção do que é isso? Comprometeu também a área nasal da pessoa. E ele mostrando pra gente. Eu ficava assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. E aí teve toda a reconstrução. Teve também a questão de ortognática, né? Aqueles procedimentos cirúrgicos. Pacientes que sofrem acidente. A maioria dos casos são acidentes de moto. Né? Que é devido à pancada. Mesmo com a paciente, a pessoa se arrebenta toda. Então, assim, ele trouxe casos. E ele mostrou pra gente com detalhes. E eu ficava... Meu Deus. Meu Deus do saco. Eu acho assim, gente. Eu, Danusa. Pra trabalhar em um hospital, eu teria, assim, que passar por um processo psicológico, eu acho. Eu ia falar psiquiatra. Oh, meu Deus. Tô louca já. Mas eu iria ter que fazer, assim, uns processos de sessão, assim, pra poder, de fato, conseguir auxiliar uma ortognática. Enfim, gente. Porque, assim, é muito forte. Eu até admiro os meus colegas ASBs e TSBs que atuam, né? Que exercem essa profissão, que estão lá. Sei também que existem alguns casos que, tipo, o ASB e TSB só vai lá só pra montar a mesa, né? Os instrumentais, tá ali só entregando na mão do dentista. Talvez, se fosse nessa parte, assim, só ser instrumentadora, não ficar ali 100%, sabe? Tipo, ao lado do dentista. Eu acho que eu conseguiria. Mas, assim, eu acho. Contando a minha realidade pra vocês. Mas eu acho, assim, que tá ali do lado. Tipo, com sugador. Com gase. Eu teria que trabalhar. Trabalhar muito isso aqui. E vou ser bem sério pra vocês. Uma coisa, assim, que eu admiro. Que cada pessoa tem ali o seu nível, né? Tipo, tem o seu limite. Eu reconheço o meu. Então, assim, pra me envolver numa equipe hospitalar. Eu acho, assim, que eu teria que primeiro ver alguns procedimentos cirúrgicos. Tipo, assim, só assistir, sabe? Aí, tipo, pra ir conseguindo me adaptar. A questão do cheiro. Porque o cheiro é muito forte, né? Sangue. A questão de lidar ali com sangramento. Aí, eu fico me imaginando em um ambiente hospitalar. Onde as coisas são bem mais sérias, entendeu? Tipo, a gravidade é bem maior. Então, eu danusa. Hoje, eu não me sinto hábita. Porém, amanhã, quem sabe? Né? Tendo aí todo esse estudo a mais. É me envolvendo. Conhecendo e tal. Quem sabe? Né? Mas a gente nunca pode dizer também assim. Ah, nunca vou trabalhar em um hospital. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E, às vezes, pode ser que surja uma oportunidade boa. Que nem você vê. Uma ASB Freelancer. Ela ganha em cada auxílio ali hospitalar. A partir de 250 reais por cirurgia. Então, vamos supor. Se ela pega ali, sei lá. Duas cirurgias. Poxa, já é 500 reais. Três cirurgias. 750 reais. Em um dia. Imagina. Inclusive, o doutor, ele falou. Que lá, eles possuem uma equipe auxiliar. E o salário base é 3,200. Porém, podendo chegar a 6 mil reais. Por quê? Devido a questão do fluxo ali. Procedimento cirúrgico e tudo mais. Então, você parar pra pensar. Tipo, é um dinheiro bom, né? Fica até a dica aqui pra vocês. Que desejam, né? Ingressar nessa profissão de ser ASB ou TSB de bucomaxilo. Você quer ir pra aula hospitalar? Qual curso que eu direciono você a fazer? Primeiro, biossegurança. Segundo, instrumentação cirúrgica. Porque para pra pensar. O doutor te pede lá uma pinça Keller. Que que é isso, doutor? Não tem como. Né? Então, você tem que estar capacitada pra isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E assim, tô muito feliz com essa oportunidade que eu estou tendo. De investir no meu crescimento profissional. E assim, gente. Cada aula que eu tenho a oportunidade de assistir. Eu fico assim. Uau! Meu Deus! É muito legal. Gente, quando a gente tira um tempinho. Pra estudar sobre a nossa profissão. A gente consegue entender que o sugador é apenas um detalhe. Sabe? Que a nossa real missão vai muito além. Então, fica até a dica aqui pra vocês. Que o que acontece. Hoje, terça-feira, dia 25. Eu estou dando início ao retorno das lives no Instagram. Arroba Cantinho Saúde Bucal. Se você ainda não me segue, me siga. Porque toda terça-feira, a gente vai ter um convidado diferente. A gente vai ter um assunto ligado à questão dos bastidores de um consultório odontológico. Então, assim. Tem tudo, assim. Pra você crescer profissionalmente. Você que ainda não tem condições de investir. A troca de experiência, ela gera bons resultados. Então, o que você precisa fazer? Grudar em pessoas que estão transbordando esse conhecimento. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like. O que ajuda demais na divulgação, crescimento do nosso cantinho. E me conta aqui nos comentários. Qual que é a sua profissão? Você é ASB, TSB, acadêmico de odontologia? Você é dentista? Vamos se conectar em relação a isso. Porque eu quero entender quem são vocês. Eu quero ter esse direcionamento do que trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Pelo apoio de sempre. Não se esqueça de deixar aquele soco no like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Porque a qualquer momento, eu apareço por aqui. Fiquem beijocas e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho